Olá pessoal, tudo bem? Vamos ouvir a história Turma da Mônica, o cartel da limonada. Vamos lá? Eita que sol da hora! É o dia perfeito para montar meu negócio e ganhar um troco. Quem pode resistir a uma boa limonada geladinha num dia como este? Oh, não acredito! É como oásis no deserto. Vai uma limonada, Magali? Quanto é? Dois reais. Um leal e cinquenta. Como é que é? A sua limonada tá mais barata e mais saborosa. Pode clê. Olha a promoção, um real. Eba! Cinquenta centavos. Isso não tá certo. Trinta centavos, dez centavos, cinco centavos. Assim já é demais, Cascão. Não vou dar suco de glaça. Pensando bem, o primeiro é glátis. Gloop? Yes! Oba! Depois eu volto pra beber mais. Vou chamar o pessoal. Oba! Vou fazer o maior sucesso. Minha limonada é mais gostosa. Vamos ver quem é o melhor. É, 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 é. Como são bobocas. Quem é boboca? Vocês dois, ora, não entendem nada de negócios. E você entende? Meu pai, trabalha no comércio. Sabe o que é que ele faria no lugar de vocês? Uniria forças. Não tem ninguém vendendo limonada além de vocês. Então, se combinarem o mesmo preço, os dois sairão ganhando e ainda poderão aumentar para, tipo, três reais. Três reais. Fechado. Assim, é aqui, Aninha. Limonada do Cebolinha. O primeiro copo é grátis. Ela, grátis. A promoção acabou. O copo é três reais. O Cascão vende mais barato. Nossos preços foram reajustados. Três reais também. O quê? A minha limonada custa apenas um real. Não acredito no que estou ouvindo. É a golducha. Amiga, você também montou um negócio? Preciso levantar uma grana para comprar um coelhinho novo. Ela vai acabar com o nosso negócio. E vai mesmo. Calma, pessoal. Eu tenho uma ideia. Olá, Mônica. Mais duas limonadas saindo. Delícia. Vamos avisar a turma? O preço da limonada é três reais. Nem mais, nem menos. Muito caro. Mas se todos venderem por esse preço, todo mundo sai ganhando. Tá maluco? Eu vendo a minha limonada pelo preço que eu quiser. Então, nós vamos vender mais barato do que você. Vocês não podem combinar o preço. Vamos cobrar 50 centavos. Isso não paga nem o limão. E daí? Vamos acabar com sua freguesia. Vai ter que desistir do negócio. Vamos ver quem pode mais. É isso aí. Limonada gelada por um real. Depois que ela foi em bola, voltamos com o nosso preço. É isso aí. Vocês aprenderam tudo direitinho. A Mônica não entendeu nada. Limonada gelada. Isso é errado. Um real? Tá caro. Oba! Pois é, amiga. Olha só o sorrisozinho amarelo delas. Não vou vender limonada a preço de banana. Meninos feios. E a Mônica saiu triste com seu caixotezinho na cabeça. E aí, Cascão? Não tem pra ninguém. Vendemos tudo. Agora somos os donos do pedaço. Aquele moleque foi legal. Além de dar todas as dicas pra gente. Vamos ficar licos. Não vai ter pra ninguém. Sem concorrência é melhor. Querem sair da frente? Ih, desculpe. Pra onde será que ela vai? Sei não. Mas tá um calor. Coitada andando neste sol com aquele caixote. Cheio de suco geladinho. É mesmo. Ei, Mônica. Dá uma limonada aí. Bem geladinha. Não. Por favor, Mônica. Nós estamos precisando nos refrescar. É. Não. Não. Ruf. Oh, Ung. Não vou cair nessa. Vocês não queriam quebrar o meu negócio? Cobrando um preço absurdo do pessoal? Meninos, ei. Ei, meninos. Cebolinha, cascão. Uma limonada pra você. Outra pra você. Ah, que delícia. A dentuça caiu direitinho, mas até que valeu a pena. Ora, seus... Quê? Delícia? Valeu a pena? É a limonada mais gostosa que já plovei. Tem um gostinho diferente. É a minha mãe quem faz. Amei. Dá mais um pouquinho? Nhe, nhe. Com uma condição. Com uma condição. Chega de me boicotar. Cada um deve vender o seu suco, como bem entender. E que vença o melhor. Tá, Celto. O que nós fizemos não tá com nada. Jura? Eu tô pensando em mudar um pouco o sabor da minha limonada. Legal. Você passa o segredo pra gente? Ah, assim não vale. Você tem que conquistar a sua clientela. Tem limonada aí, gente? Eu tenho. Melhor pegar a fila também. Oba! Calma, gente. Eba! Tem pra todo mundo. E assim a Mônica vendeu sua limonada tranquilamente. Quando não há cartel, todo mundo sai ganhando. Viram, amigos? Mas isso não pode ficar só nessa história. Fim. Agora, vamos fazer a tarefinha. Até a próxima leitura, pessoal. Tchauzinho! Tchauzinho! Tchauzinho!